Todo abraço é muito bem-vindo Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você E eu não me canso de chamar Não é já hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar e amar Eu juro, eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar pela no fundo Eu juro, eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais, tio Vou falar com o vidinho Eu que amo vocês demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais afetado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado O, 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 o Tudo foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Não vejo a hora de chegar o dia Arotecer a sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amare, amar Eu te amo um pouco, eu amo um pouco Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu não te amo um pouco, eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar com o vizinho Eu te amo demais Eu te amo demais Obrigado!